Olá pessoal, bora lá decorar mais um bolo galerinha. Pessoal, eu achei que o meu telefone tava gravando e só agora eu me apercebi que ele não estava gravado, estava em pause. Então, eu fiquei sem comecinho do vídeo, que é onde eu coloquei o chantilinho com a minha manga. Mas eu simplesmente passei uma pré-camada, como sempre vocês veem nos meus vídeos, passei a camada definitiva com a manga do chantilinho branco e comecei a alisar, pessoal. Peço desculpa, não me atentei, que o vídeo tava em pause. Só agora eu olhei pra tele e vi. E vamos continuar aqui decorando nosso bolinho, né? Minha massinha de pão de loja de quatro ovos, pessoal, que tá aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, como eu sempre deixo. Esse bolinho, ele tem duas camadas de recheio de mousse de leite ninho. Mousse de ninho. E agora vamos continuar aqui o alisamento do nosso bolinho, pessoal. Peço desculpa mais uma vez. Esse bolo vai ser um bolinho masculino, nos tons de branco e azul. Olha aí, pessoal, nosso bolinho já está alisado. Vamos agora aqui alisar o topo do nosso bolo. Vamos arrumar as quinas. Eu ainda não sei, pessoal, se vou fazer as quinas desse bolo com algum trabalho de bico. Eu ainda tô meio na dúvida. Vamos agora aqui deixar as quinas retinhas, né? Agora, pessoal, tô aqui com bico número 47 na minha manga, bico Serra da Wilton. Eu tingi um pouco de chantininho branco nesse tom de azul e passei aqui de dois lados da manga, como vocês estão a ver, um pouquinho de chantininho branco. Vou mostrar pra vocês aqui o corante que eu usei. É corante em gel da Wilton, pessoal. Corante em gel da Wilton. Esse tom de azul aqui, pessoal. Azul oceano. Da Wilton, em gel. Agora, eu vou fazer aqui um trabalhinho de bico. Esse bico Serra na lateral do nosso bolinho. Eu nunca fiz esse trabalho, pessoal. É a primeira vez que eu tento fazer. Ele é um pouquinho complicado de fazer, porque temos que manter a pressão na mão o tempo todo da mesma maneira. E aí... E aí... Amém. Agora, pessoal, eu tô com aquele meu sistema de adaptação aqui, eu vou tirar aqui o meu saquinho de dentro e a manga. Vou tirar esse bico, bico serra. Não me lembro se eu disse o número, pessoal, é número 47. Vou introduzir meu bico 22 da Wilton, confirmar, 22 da Wilton. E vou fazer o topinho do nosso bolo. E também o rodapé. Antes disso, vou limpar aqui o nosso rodapé, pessoal. Tchau. 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 na minha manga pessoal um pouco de chantininho do azul fiz um corte muito pequenininho aqui no biquinho da nossa manga e vou fazer aqui um trabalho no topo do nosso bolo vou apenas esguichar pessoal e agora pessoal para realmente finalizar nosso bolinho vamos aqui com pédulas de açúcar azuis olha aí galerinha nosso bolinho finalizado espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você está chegando agora aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo também não se esqueça de deixar seu like compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais tudo isso é muito importante para ajudar o canal a crescer pessoal até o próximo trabalho galerinha bye bye bye